Om Arunachala Ramana Saudações, amada Sanga Saudações Como é que tá o friozinho aí, né? Chegou um friozinho aqui pelas bandas de São Paulo que realmente o pessoal achava que ia acabar o mundo em geada, né? É, em vários lugares do país a gente vê que as temperaturas foram lá embaixo mas tem o pessoal lá no Nordeste que tá de boa, né? Feliz e tranquilo Mas é pra gente aqui embaixo sentir que a gente tá um pouco ali, sabe? Aquelas bandas do Himalaia, né? É, e curioso que caiu bem no Vesak de Buda, né? Nessa lua cheia e especial Sim, né? Que os conquistadores das terras das neves abençoem os nossos sádanas, não é? Muito bem, gente, a gente tá aqui pra trazer uma questão pra vocês todos Nós temos amigos muito queridos que ficam bastante preocupados, né? Com a nossa sobrevivência nesse mundo material, né? São amigos próximos que muitas vezes acabam vindo nos visitar e compartilham um pouquinho conosco do nosso dia a dia Vem como que a gente organiza, né? Todo esse trabalho que a gente desenvolve junto com vocês aqui E eles ficam, assim, um pouquinho preocupados e nos dando conselhos de amigos É, naquela coisa que, sabe, né? A gente às vezes olha e fala Poxa, é meio complexo mesmo essa vida, né? De ter se consagrado a viver pela graça de Bhagavan A gente sabe disso, né? Que é, de fato, uma ação bastante corajosa, destemida Ou insana, né? Pela perspectiva de alguns deles Mas são amigos muito queridos e amados Estão aqui no Chirirá Manamandir E sempre nos deram uma orientação, né? Eles falavam, olha, essa coisa de Dana é complicada Será que não dá pra ter uma mensalidade, alguma coisa? E a gente, não A gente quer estabelecer o Dana, né? Falar da generosidade, da importância da generosidade dentro do trabalho todo, né? E aí falam, mas pelo menos Chama o pessoal pra fazer Dana duas vezes por mês É, porque é o que eles percebem E a gente também acabou percebendo isso, né? A gente faz aquela chamada no início do mês ali Sempre no dia 5 E muitas pessoas não recebem, né? O seu salário, enfim Não tem ali aquele recurso pra poder fazer o Dana no início do mês E aí conforme o mês vai transcorrendo Às vezes a pessoa, na lida da vida Que a gente sabe que é puxada pra todo mundo A gente observa que a grande maioria das pessoas vive Uma vida bastante agitada, corrida, com muitas demandas Acaba que passa A pessoa esquece, não é nada sério assim nesse sentido Mas esquece mesmo, né? Às vezes a gente esquece até uma mensalidade Uma coisa que tem um boleto, um carnê Alguma coisa a gente também esquece O que dirá algo que é assim Totalmente espontâneo, né? E transcendental, né? Com a abordagem transcendental A gente olhou e falou Ok, talvez seja o momento da gente realmente Instalar essa dinâmica De ter duas chamadas pro Dana no mês Tá? Então isso vai ser instalado aqui no Shirira Manamandir E também aqui, né? Porque a gente vai estar em dois lugares ao mesmo tempo A onipresença do ser No Sadhana, né? A gente também vai estabelecer essa comunicação Com vocês De chamar pro Dana duas vezes no mês Espero que isso não seja desconfortável pra ninguém, né? Enfim A gente sente que é pra dar prosseguimento Pra que a gente possa continuar ofertando esse serviço E... Desculpa Perdão Não Não, e como é uma dinâmica que não é muito comum Você fazer uma oferta generosa por um serviço Não é muito comum Normalmente as coisas tem lá Os seus preços Você vai numa farmácia Você vai num supermercado Ou você contrata um serviço De um encanador De um pintor Qualquer coisa No final você vai perguntar Quanto é E vai ser tanto É um valor numérico É um valor numérico O Dana é uma coisa bem diferente do que a gente tá habituado, né? Então, o nosso empenho é também em estabelecer esse movimento que é interno É um movimento diferente do movimento da obrigatoriedade Mas ele é um movimento interno espontâneo E que faz todo sentido com aquilo que está sendo trocado aqui, né? Então, é generosidade de ambos os lados E isso constrói Eu acredito que constrói uma nova relação Mesmo com as coisas Com a vida Com as pessoas E ainda que seja nova Na verdade é ancestral, né? É A partir do Dana, né? Quando você chega pra se instalar Pra ficar no Shri Ramanashra Logo na entrada Você vai Fica determinado o tempo Que você vai poder permanecer no Ashra E você faz a contribuição E ninguém vai falar Olha, você tem que contribuir tanto Não, você vai ficar lá Vai comer E a contribuição foi toda De generosidade É o Dana Então, o espírito de Dana É o espírito, inclusive Do que é o Shri Ramanashra, né? E a gente quer Com absoluta certeza Manter esta coerência Essa espontaneidade É a coerência com o ensinamento Que é essa radiar, né? Que é da espontaneidade É, e tanto que assim Só não vamos ficar Nos delongando muito Mas só pra entender O que mais nos chamou A atenção esse mês Não foi simplesmente O valor Isso é muito importante, ok? Mas sim a quantidade De pessoas que fizeram o movimento E por isso nós estamos vindo aqui Porque talvez esteja acontecendo mesmo Essa coisa da vida corrida E as pessoas estão esquecendo É, não tem problema nenhum Mas eu quero aproveitar também Que já que a gente falou Dos dois espaços Shri Ramanamandir e Sadhana Lembrar pros amigos e amigas O grupo Sadhana Está a todo vapor Estamos estudando agora O Shri Ramanagita Uma obra excepcionalmente profunda Bela E assim, qualquer momento Que alguém queira adentrar Este grupo Onde nós estamos Esmiuçando a prática Sejam muito bem-vindos Muito bem-vindas É só entrar em contato Com o Morrini Você pode adentrar no grupo Mesmo que o grupo Já esteja avançado Daqui a pouco Você acessa Os vídeos anteriores Você adentra Um novo estudo É provável Que a gente vai começar A trabalhar com blocos De estudo Mesmo com início, meio e fim Pra poder facilitar As pessoas de entrarem E absorverem Se quiserem sair Ou quiserem continuar Ter essa possibilidade Então, só pra lembrar Que o grupo está sempre Com as portas abertas Acho que agora Falamos tudo Que a gente tinha pra falar Aqueçam-se Um belo friozinho Pra todo mundo Gratidão novamente Pelo reconhecimento Pelo carinho de vocês Gratidão Om Namor Bhagavate Shri Ramanaya O Bhagavate Shri Ramanaya O Bhagavate Shri Ramanaya